Vivo feliz, pois sou de Jesus E já desfrutou o gozo da luz Sou por Jesus, herdeiro de Deus Ele me leva à glória dos céus Canta minha alma Canta o Senhor Rende-me sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-me sempre Ardente louvor Ao Seu amor Eu me submeti E extasiado então Me senti Anjos desceram Trazem dos céus Ecos da excelsa Graça de Deus Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-me sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-me sempre Ardente louvor Ardente louvor Ardente louvor Ardente louvor Canta minha alma Fala-me sempre Sempre vivendo em Seu grande amor, me regozijo, ei meu salvador Esperançoso, vivo na luz Pela bondade de meu Jesus Canta minha alma, canta o Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor